Eu me separei de novo Cachaça, mulher e paredão Sou de uma tela do mesmo, eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Uma tela do mesmo, eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma um, vamos embora, toma mer Sexta, sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um, assim bora, toma mer Sexta, sábado e domingo, minha casa é o cabaré Eu me separei de novo, não tem jeito não Minha sina é cachaça, mulher e paredão Eu me separei de novo, não tem jeito não Minha sina é cachaça, mulher e paredão Sou de uma tela do mesmo, eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Sou de uma tela do mesmo, eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma um, vamos embora, toma mer Sexta, sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um, se embora, toma mer Sexta, sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, ó Sexta, sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um, se embora, toma mer Sexta, sábado e domingo, minha casa é o cabaré Alô, bolinho, cabeleleiro, atu, o 10 Menos e pressão Sente a pressão Paredão, pegaçã Estoura, meu filho Quando rei essa boquinha Chama, chama Se prepara pra ruer Se prepara pra ligar Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Quando rei essa boquinha Outra boquinha Beija Botana, roubadora Paredão, WS Alô, repessoa, automotivo Alô, libertadizações Vem correndo, anzinha O que é pra céu, papai Ei, ei, ei menino, ei Oi, 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 oi Cadê moral? Nós estamos trabalhando desse jeito agora Ela me deu vaca no WhatsApp Piquei em casa lamentando Ela me deu vaca no WhatsApp Piquei em casa lamentando Enquanto da vaca a tua amiga vai sentando Enquanto da vaca a tua amiga vai Já me deu vaca no WhatsApp Piquei em casa lamentando Já me deu vaca no WhatsApp Piquei em casa lamentando Enquanto da vaca a tua amiga vai sentando Enquanto da vaca Calma, amor Põe amor Bota no amor Calma, amor Põe amor Bota no amor Põe amor Calma, amor Põe amor Bota no amor Bora, meu parceiro Hermeson Moraes Da Moraes Pescados Qualidade E um gosto especial Ela me deu vaca no WhatsApp Fiquei em casa lamentando Ela me deu vaca no WhatsApp Fiquei em casa lamentando Enquanto da vaca a tua amiga vai sentando Enquanto da vaca a tua amiga vai Ela me deu vaca no WhatsApp, fiquei em casa lamentando Enquanto da vaca a tua amiga vai sentando Enquanto da vaca, não é danada Calma a mão, punha a mão, bota a mão, bota a mão Em nome do meu parceiro, Eri, mecânico em geral e ar condicionado O pau vem aí, viu? Boteco do pau, breve carnes moral Eri, tomamos planejados, é de chão papai Para Gésiano Alves, Altan Santos, essa pegada simula Pegada do leite dos meninos Isso é o resenha Acordei, pensei, fui, me sonhei, já virou rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tirei tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagina a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto Num laço bem apertado Cê sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Imagina a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto Num laço bem apertado Cê sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Imagina a cena Acordei, pensei, fui, me sonhei Já virou rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tirei tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagina a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto Num laço bem apertado Cê sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Imagina a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto Num laço bem apertado Cê sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Imagina a cena Cê sabe que resenha Atualizou Bora meus paredão Paredão pai filho Pai Clebinho do Archa Parei de sofrer Parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave O meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair Me divertir Vou pro rolê Quero curtir Chega de sofrência Agora é só farra Todo dia Vou deixar de agonia Quero ver quem é que aguenta Pra vaquejar Eu vou Mudar pegada Eu vou Vou descer na boiada De bem amar Pra vaquejar Eu vou Mota pegada Eu vou Eu juro de você Não quero nem lembrar Pra vaquejar Eu vou Mudar pegada Eu vou Vou descer na boiada Beber e amar Pra vaquejar Eu vou Mudar pegada Eu vou Eu juro de você Não quero nem lembrar Seu resenha Para de sofrer Pare de chorar Por alguém Que não me merece Tô virando a chave O meu coração Tô revertendo Essa situação E agora eu vou Sair Me divertir Vou pro rolê Quero curtir Chega de sofrência Agora é só farra Todo dia Vou deixar de agonia Quero ver quem me aguenta Pra vaquejar Eu vou Mudar pegada Eu vou Vou descer na boiada Beber e amar Pra vaquejar Eu vou Mudar pegada Eu vou Eu juro de você Não quero nem lembrar Pra vaquejar Eu vou Mudar pegada Eu vou Descer na boiada Beber e amar Pra vaquejar Eu vou Mudar pegada Eu vou Eu juro de você Não quero nem lembrar Estou Seu resenha Chave tu grita R.L. 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 R.L.